O futebol pode ser um esporte violento, não só pelas disputas com a bola em jogo, mas no calor da partida, as discussões entre adversários muitas vezes saem do controle. E assim como tem jogadores que são conhecidos por perder a cabeça fácil, também há aqueles que estão sempre no time do deixa disso. Se você é mais novo, talvez quando pensa em um craque tranquilão, lembre do Kaká, só que uma ou duas gerações antes, esse cara era Leonardo. Hoje reconhecido por ser um dos dirigentes mais respeitados do futebol à frente do PSG, como jogador, o lateral sempre teve fama de bonzinho. Por essas e outras, todos ficaram chocados no dia em que ele perdeu a cabeça. O Radar Peleja de hoje conta como Leonardo quase acabou com a carreira de outro jogador com uma cotovelada. Campeão do mundo, campeão brasileiro e com passagens por PSG e Milan como jogador, Leonardo teve uma carreira dos sonhos. No ano em que disputou sua primeira Copa do Mundo pelo Brasil, quando ainda jogava como lateral, era titular absoluto. E foi nessa ocasião que um episódio marcou sua trajetória para sempre. Craque do São Paulo Futebol Clube na época, a classe dele na lateral esquerda equilibrava muito bem com a raça de Jorginho do lado direito. Só que a seleção daquele ano não empolgava muita gente, não. Apesar da dupla de ataque ter Romário e Bebeto, o resto do time era considerado bom, mas sem o brilho que geralmente tem uma seleção brasileira. Foi assim que a equipe avançou na competição. Depois da classificação com tranquilidade na primeira fase, o Brasil enfrentou os donos da casa nas oitavas, os Estados Unidos. Desde 1930, a seleção americana não chegava à fase de eliminatórias. Estava embalada. Em 94, jogando em casa diante da sua torcida. E contra uma das melhores seleções do mundo, estava com sangue nos olhos para vencer. A data, 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. O patriotismo estava flor da pele. O Brasil foi a campo com o melhor que tinha à disposição. E os anfitriões também. Como destaque brasileiro, Romário, claro. Do lado dos norte-americanos, o meia Tab Ramos. Um uruguaio naturalizado que jogava no Real Betis, da Espanha. Tab é conhecido até hoje como um dos melhores jogadores da história americana. E naquele jogo, era um dos poucos que davam trabalho para a marcação brasileira. A partida estava pegada. Afinal, quem perdesse sairia da Copa do Mundo. Mas até quase o final do primeiro tempo, nada passou de uma entrada mais forte ali e outra lá. Aos 42 minutos de jogo, depois de uma disputa bem próxima da lateral de campo, Tab puxou a camisa de Leonardo, que disparou uma cotovelada violenta no americano. A cena chocou o mundo. Ninguém esperava essa reação do brasileiro, que foi expulso na hora da partida e do restante da Copa do Mundo. Eu pensei em fazer um gesto para pegar no braço dele, mas acabou pegando na cara atrás da orelha. Disse ele em entrevista ao UOL 20 anos depois. Já o americano foi direto para o hospital. Sem seu craque em campo, os Estados Unidos perderam para o Brasil, que seria campeão no fim do torneio. Só que a história do único acesso de raiva da carreira do Leonardo não parou por aí. Depois da porrada, Tab nunca mais foi o mesmo. Os exames constataram uma lesão séria no crânio e os médicos disseram que, se ele fosse atingido de novo no mesmo lugar, poderia ficar paralisado. A preocupação com a saúde dele fez os dirigentes do Betts afastarem o jogador e vendê-lo para o Tigres do México. Lá ele teve uma passagem discreta até retornar para a MLS e encerrar a carreira em seu país. Em 2014, já como assistente técnico da seleção americana, Tab deu uma entrevista para a Globo e contou que, apesar de sentir dores até hoje, não guarda a mágoa do brasileiro. Às vezes você perde a cabeça durante um jogo. Naquela ocasião, ele perdeu a dele. Depois da cotovelada, não me lembro de mais nada. Só que perdemos. Ainda de acordo com o ex-jogador, se tivesse continuado em campo, ele acha que eliminaria o Brasil. Difícil de acreditar, né? Mas você concorda com ele? Se o Leonardo não tivesse saído, expulso e Tab machucado, nós não teríamos o Tetra? Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar.